O plantão de cadastramento do Programa para Todos de Inclusão Social por meio do trabalho da Citrosuco foi realizado na sexta-feira e no sábado do último final de semana. A ação faz parte do programa que visa identificar o trabalhador com o diferencial de cada profissional com deficiência. O objetivo do Programa para Todos é incorporar ações no dia a dia da empresa que contribuam para que a comparação seja mais inclusiva, incorporando em seu quadro de funcionários profissionais com habilidades diversificadas. As informações coletadas no cadastramento de currículos ficarão agora disponíveis para uso da empresa em eventual processo seletivo para preenchimento de vagas. Vamos conversar com a Renata Rocha, ela é gerente de desenvolvimento humano e também organizacional do Grupo Citrosuco para falar desse momento hoje, desse programa que é o Citrosuco para Todos, que na verdade esse é apenas um momento dentro de um projeto que é muito mais amplo do que parece à primeira vista. Isso, é isso aí. O Para Todos é um programa de inclusão de pessoas com deficiência e hoje nós estamos aqui no SESI, em Matão, focados em uma ação desse programa, que é o cadastramento de pessoas com deficiência. Esse é um pilar do programa. A possibilidade de podermos identificar quais são essas pessoas, aonde que elas estão, quais as necessidades, se elas desejam ou não ingressar no mercado de trabalho. Então essa é uma grande veia do programa Para Todos. Elas existem, mas estavam dispersas e vocês não tinham conhecimento de onde estavam e o que elas podem fazer com essa inserção ou não no mercado de trabalho. Isso, é perfeito. Aqui, durante o dia todo, hoje, desde as 8 da manhã, nós estamos recebendo essas pessoas para conhecer quem elas são, que tipo de deficiência elas têm, qual a idade, se quer trabalhar, se não quer, enfim. E poder identificar para futuras oportunidades nesse Citrosuco, se eles poderiam vir ou não a fazer parte do nosso quadro de empregados. Agora, para que eles possam vir a fazer parte do quadro de funcionários, tem que haver a necessidade e o perfil de cada um para preencher aquela vaga, não é dar a vaga simplesmente, é preenchê-la. Exatamente. Isso nós tratamos para todo o processo seletivo. O primeiro passo é identificar o perfil. Nós precisamos entender se essas pessoas têm o perfil e aí sim, depois, investigar, conhecer um pouco mais da deficiência para podermos fazer as adequações no posto de trabalho. Mas o primeiro passo é importante que se tenha o perfil. Agora, esse cadastramento de currículos, né, essa criação de um banco de currículos, né, como ele é feito aqui? Ele é preenchido uma ficha, né, e aí depois as pessoas que para cá vieram participam de uma entrevista. Isso, perfeito. Nós pedimos, né, aqui tem uma ficha que as pessoas preenchem, nós pedimos que trouxessem o laudo médico, é super importante que esse documento venha acompanhado do currículo também, né. Chegando aqui, elas são, nós temos uma consultoria que está nos apoiando, né, elas passam por uma breve, não é uma entrevista de emprego, é importante que a gente tenha claro isso, mas é uma investigação, é um momento ali para a gente conhecer melhor a história dessa pessoa, a trajetória e os interesses dela, né. Então, tem esse bate-papo com a consultora para depois a gente ter como resultado disso um grande banco, né, um cadastro mesmo dessas pessoas que possam vir a trabalhar com a gente. Quer dizer, uma construção de um perfil individual, né, personalizado. Sim, a ideia é investigar, é conhecer cada um, cada uma dessas pessoas. E com quais expectativas vocês lidaram aqui através desse contato que vocês tiveram direto com essas pessoas? Olha, eu queria inclusive aproveitar a oportunidade para agradecer. Matão foi muito receptivo ao nosso chamado, mas os atores sociais aqui de Matão foram muito parceiros, nos ajudaram na divulgação, estão trazendo as pessoas aqui durante o dia todo, então as expectativas são excelentes, nós estamos muito satisfeitos com o resultado do trabalho. Algumas surpresas hoje aqui, Ana? Não, não, surpresas no bom sentido, encontramos muita gente querendo trabalhar, buscando oportunidade, mas acho que isso não é surpresa, isso faz parte, né, a gente só precisa encontrar o momento e as portas de entradas corretas, assim, foi muito positivo o dia todo. Aproveitar o momento aqui de folga, descontração nesse dia, né, de cadastramento aqui de currículos, falar aqui com o João, veio de Araraquara para poder fazer o currículo dele. João, eu queria que você contasse aí como que você foi tratado aqui, quais foram as suas expectativas? A minha expectativa grande era que a gente possa conseguir uma vaga aqui de emprego, pela sua empresa. Aqui a gente foi super bem tratado, então acho que as expectativas são as melhores aqui no momento. João, como é que você, você tem uma deficiência visual, né? Como é que é a sua expectativa em relação ao mercado de trabalho, você tem conseguido vaca, você já trabalhou, como é que é a sua vida portando essa deficiência? Olha, o mercado de trabalho está um pouco complicado, porque as pessoas veem deficiente, ah, deficiente visual, já fala, ué, é ceguinho. Então, uma pessoa que não sabe o tipo de deficiência e a qualidade profissional que a pessoa tem. Então, nós estamos num mercado um pouco difícil das pessoas aceitarem os deficientes hoje em dia. Uma oportunidade como essa também é também para você se sentir acolhido também, né? Que também faz parte, né? Com certeza. Mas a gente tem uma grande expectativa de que dê tudo certo aqui, quem sabe essa empresa possa abrir as portas para mim e para as outras pessoas que estejam aqui também. Você já trabalhou? Já. O que você fez? Eu tenho uma larga experiência em áreas de trabalho, mas o mercado, assim, ainda é um pouco fechado em relação... É necessitivo ainda, né? É, ele é um pouco fechado em relação a dar oportunidade para os deficientes para crescer dentro da empresa. Para a Luísa de Paula, do Instituto Rumo de Inclusão, o programa de cadastramento de currículos do Programa para Todos da Citrosuco superou todas as expectativas. Nós, além dessas ações, outras como recrutar, selecionar, palestras, workshop, nosso grande objetivo, que está no nosso estatuto, é a inclusão profissional da pessoa com deficiência ou transtorno mental. Então, nós temos já um trabalho há mais de 25 anos, voltados na área, para que a gente construa uma sociedade com mais oportunidade, uma sociedade justa. E, coincidentemente, vamos puxar, né? Que o logo, né, do programa da Citrosuco para Todos é o grande objetivo do Instituto Rumo, uma sociedade para todos. Agora, é um tipo de trabalho que é feito aqui, que sai do discurso, né, e vai na prática, né? E não é tão fácil quando sai do discurso e vai para atitudes efetivas, né? Ah, com certeza, com certeza, né? A gente trabalha no intuito de que, realmente, a pessoa com deficiência tenha a sua oportunidade. O cadastramento, propriamente dito, que é uma das ferramentas que a gente utiliza, né? As pessoas vêm aqui, elas saem de suas casas, a gente chama isso de exercer o protagonismo, né? A pessoa com deficiência vem, passa por um processo, preenche uma ficha, passa ali pelas psicólogas para que ela possa informar o que elas querem e o desejo da pessoa, o potencial. Dependendo da pessoa, olha, eu tenho uma deficiência no membro inferior, na minha perna. Eu não posso fazer isto, mas isso, isso, isso eu posso. O foco do nosso trabalho é o potencial. O que as pessoas têm de capacidade laboral? O que as pessoas querem fazer? O que as pessoas querem trabalhar? O foco do nosso trabalho e aqui do cadastramento, a gente não está aqui para avaliar as deficiências. A gente está aqui para avaliar qual é o potencial dessas pessoas. O que elas querem? Precisam de um curso? Querem trabalhar? Qual é a carga horária que elas querem trabalhar? Então, nessa ficha de cadastro, a gente pergunta tudo isso. Você quer trabalhar? Ah, mas eu quero a parte administrativa, colheita. A gente está aqui com uma empresa que tem safra. Então, a gente está ouvindo as pessoas. E como eu já disse anteriormente, tem pessoas aqui que vem o pai, vem a mãe e fala, estou a ficha do meu filho. Não. Não é esse o objetivo? Não. Não. O objetivo é que a pessoa venha, a pessoa fale conosco o que essa pessoa quer. Então, é o exercício do empoderamento. A pessoa com deficiência se empoderando da própria vida, né? Então, nós estamos construindo isso. E nós saímos da teoria, do blá, blá, blá. Então, isso aqui é um exercício prático no mundo corporativo. Vem, passe para uma entrevista, fale sobre você. E a gente está fazendo esse mapeamento aqui. Quem vem, a gente vai sair com um quadro, com um retrato de quantas pessoas vieram, quantas pessoas vieram, quantas pessoas vão estar aqui com a gente e as expectativas dessas pessoas. E as pessoas que para cá vieram, acho que superou as suas expectativas com relação ao que você já tem de experiência. Muito, muito. O Instituto Rumo já realizou essa ação em várias cidades, né? Até em cidades muito pequenas, do Mato Grosso, do Noroeste Mineiro. E eu estou muito, mas muito. Eu quero que fique registrado isso. É uma cidade muitíssimo receptiva, muitíssimo aberta para isso. Quando nós fizemos reunião com os atores sociais, prefeituras, órgãos que atendem pessoas com deficiência, todos se demonstraram muito abertos. E, assim, superou muito a minha expectativa e de todas as outras experiências que eu já tive. Esta, sem dúvida nenhuma, foi o maior número de pessoas, participantes. Luísa, dá para concluir, então, de que todo ser humano pode fazer alguma coisa, independente da limitação que ele tenha? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. São 25 anos que eu trabalho na área. Eu sou uma profissional da área, né? Eu não sou voluntária, eu não sou... Eu trabalho com isso. Eu acordo de manhã, das 8 às 18, eu trabalho com isso. E eu não tenho nenhuma dúvida que todas as pessoas, sem exceção, têm potencial. O que a gente precisa entender é que o olhar tem que ser para a pessoa e para o potencial, e não para a deficiência. Então, a nossa sociedade está muito acostumada, quando você vê uma pessoa com deficiência, coitado, ou então, que super-herói. Não! É uma pessoa que possui uma deficiência, mas, antes de tudo, ela é uma pessoa. E que ela tem condição? Para quê? Ela tem que falar, ela tem que entender, ela tem que buscar essas oportunidades. E a gente está aqui para fazer essa ponte.